Desce o Queiroz, manda, manda pra novinha Aproveita que seu cara é o DJ da putaria Novinha pega visão e tu vem de perna aberta DJ Desce o Queiroz, toca e a novinha se fogueta O bagulho é doido, novinha tu tá ciente Desce o Queiroz, tá tocando, ele vai te dar um presente Pra novinha de 15, de 16 que tá carente Penti, 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 Penti Em포a tudo na mina carente Pentas sa ovo novinha safada, o Gipo se tá ciente Pente, Penti, 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 Penti Em포a tudo na mina carente Esse é o DS um Queiroz, Rita loucão же passeado Vá 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 pá 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 bate a botha e tá no saco Vá 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 pá 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 olha a novinha eu vou dizer hoje você tá programada, esmicortalista ai foda Presta atenção de todo o papo Novinha não quero brigar cê é essa de mim me fala que dorme na casa da amiga Olha o Tessy Querozi toca piroca na minha safada tu joga pro alto Vava, 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 vava Bate a buceta no saco Vava, 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 vava Desce o Queiroz Desce o Queiroz que tá tocando e ela vem de pé na preta Eu te pego de madrugada, tu vem por cima de mim Novinha, fica tranquila, hoje você não sai daqui Desce o herói, visita o gabiroga, não vi essa fada, vem de pé na pieta Desce o herói, desce o herói, manda, manda pra novinha Aproveita que seu cara é o DJ da putaria Novinha pega a visão e tu vê de pé na aberta DJ desce o herói, toca e a novinha se fogueta O bagulho é doido, novinha tu tá ciente Desce o herói, está tocando, ele vai te dar um presente Pra novinha de 15, de 16 que tá carente Pente, 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 impõe tudo nas mina carente Pente, 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 impõe tudo nas mina carente Pente, 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 impõe tudo nas mina carente Pente é só pra novinha salvada, hoje você tá ciente 끼 cabeça de quin지는 quatro molek Pente', 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 pente! empurra tudo na menina carente Pente dispersando e pente vendor empurra tudo na menina carentes esse é o tétseir o querojka た louco de paz Se apaosa, vapa po vapa po vapa bata bucetako saco vapa po vapa po vapa 싶은 o kick crozka está mandando veva po vapa po vapa bata bucetakos saco vapa po vapa po vap försidi keri asking para mandando olhando avião, vou descer Hoje você tá programada, especialista em poder Presta atenção de todo o papo, novinha não quero briga Sem essa de mim, me fala que dorme na casa da amiga Olha o teste, guarda, troca a piroca, novinha, safada, tu joga pro alto Vavapo, 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 bate a buceta no saco Vavapo, 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 vavapo Desce o Queiroz, desce o Queiroz que tá tocando e ela vem de pé na breta Se atraca no pau, tchereca, tchereca no pau, tchereca Se atraca no pau, tchereca, tchereca no pau, tchereca Se atraca no pau, tchereca, tchereca no pau, tchereca Se atraca no pau, tchereca, tchereca no pau, tchereca Eu te pego de madrugada, tu vem por cima de mim Novinha, fica tranquila, hoje você não sai daqui Desce o Queiroz, viz da gabiroga, novinha, safada, vem de pé na breta Se atraca no pau, tchereca, tchereca no pau, tchereca Se atraca no pau, tchereca, desce o Queiroz Se atroca no pão de Ereca Ereca no pão de Ereca Se atroca no pão de Ereca Desce o Queiroz